Isso é um belo num pônei. Basicamente, essa franquia se trata de jogos de terror aí com a temática de My Little Pony. Bem, sabe o que o Sonic.ez fez com jogos de terror.ez? Basicamente, os Luna Games da vida fizeram com jogos de terror aí durante muito tempo. Inclusive, essa franquia se expandiu pra uma porrada de franquias diferentes, tipo Luna Game, Dreaming Rainbow, uma porrada de coisa que vocês não fazem ideia que existe. E, de fato, os pôneis estão de volta aqui para me assombrar neste mod de Friday Night Funk, onde enfrentaremos aí a própria Pinkie Pie, que no caso é uma das protagonistas aí da franquia de My Little Pony aí. Você que é brownie aí, você curte essa parada? Então se prepara porque o vídeo de hoje vai ser de arrepiar. E antes que me corrijam, sim, eu falei brownie mesmo, aquele bagulho de comer, tá ligado? Essa é a piada, caso você não tenha pegado. Mas, enfim, de qualquer maneira, vamos ver como que esses pôneis vão atazanar a minha vida dessa vez, tá ligado? Então já deixem o like de vocês aí pra apoiarem aqui o nosso trampo no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, vamos direto então pro reino dos pôneis malditos e vamos ver o que vai acontecer nessa épica batalha de proporções estratosfericamente maravilhosas. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos no game, tá? Como vocês podem ver, nenhuma diferença absurda aqui. Então vamos esquipar logo essa tela de título que a gente já cansou de olhar pra ela, tá ligado? E aparentemente a imagem de fundo também não muda, tá ligado? Vamos ver se tem alguma coisa nas options aqui. Eu percebi que tem alguma coisa nova ali embaixo. Andromeda, o quê? Engine B6. Então isso aqui não vai usar a Cade Engine, eu não posso bater nas setas aqui até passar. Que pena, não é mesmo? Que pena, né? Haters gonna hate, né? Vamos direto no Storm Mode aqui que eu quero ver o que vai acontecendo nessa bagaça. Ok. Por um momento eu achei que tinha baixado a versão errada do game, tá ligado? Mas essa aqui é a versão correta. Como vocês podem ver, Funkin' is Magic. Ou seja, Funkin' é mágico, tá ligado? Um trocadalho aqui com a frase de amizade é mágica do My Little Pony, né? Pois bem, o nome da semana aqui é Pink e temos duas músicas até o presente momento, que no caso é Sorria, Smiley e Fun. Bem a cara da Pinkie Pie, tá ligado? Será que ela vai sair voando, massacrando os pôneis e sentando eles na porrada? Entendedores entenderão, tá ligado? Bom, eu vou direto no hard aqui porque não tô com paciência, tá ligado? E já deu pra ver de fato que ela vai encher o saco dos pôneis aqui pela imagem que a gente viu, tá ligado? Então, vamos lá. Pô, gostei do acabamento desse mod, tá muito bem desenhado assim. Tá parecendo banda de fone equestra isso aqui. Se você não sabe o que é banda de fone equestra, não vai atrás. Não se dê esse luxo de vida, tá ligado? É tipo você tomar a pílula vermelha do Matrix, tá ligado? Não vale a pena, velho. Oxe, caralho. Tá, já dá pra ver que o mod não tá bem acabado, mas eu vou imaginar aqui, ó. Deixa eu ver. Tem uma vareta do lado esquerdo e tem uma mulher cabelota que é a medusa. Tem uma cabeça voando lá direito e tem um portal aqui em cima da montanha. Ok. Ah! Caraca, mano. Obviamente os desenhos não estão prontos aqui do fundo, mas dá pra gente ter uma ideia, tá ligado? Engraçado, isso de fato me lembra banda de fone equestra, as versões não acabadas que eu joguei, tá ligado? E sim, eu joguei esse game. Fazer o quê, né? Bom. Ei, espere! Eu juro que eu estava somente tocando os quadris... O quê? Pó! Até gorfei aqui com essa afirmação. Pô, essa é da morada. Que merda é essa? Pop. Tá, nem entendi o que aconteceu. Ele bateu em alguma coisa? Vai se fuder o roxo de merda. Rapaz, conta palavrão. Cuidado com a sua boca. Esse é o meu pai. Ah, então... Entendi, entendi. Tá. Então, pelo que eu entendi, o pai dela teletransportou eles pra esse lugar. Porque ele viu que o namorado estava tentando fazer mão boba com a namorada. Ok. Nice. Justo. E dá pra ver que ela tá putinha aí também, ó. Tá bárbara, mano. As animações estão bem diferentes. Por que ele não pode me punir como um pai normal? Eu não sei por... Eu não sei por que... Me chutar pra fora, tipo... Ah, ele poderia me chutar pra fora alguma coisa do tipo, tá ligado? Bem, ele não é realmente um pai normal, né? Onde nós estamos de qualquer maneira? Nem te conto, meu nome. Parece que em alguma floresta bizarra. Ahn... Isso aqui é uma referência à Bandit for Equestra? Porque no Bandit for Equestra você seleciona os caminhos que você vai na floresta... Meu, por que eu tô fazendo essa comparação? Foda-se. Ahn... Esquerda ou direita? Ahn... Eu não sei, namorado. Nós devíamos pegar o caminho que vai para... Para as trevas trevosas. Ou o caminho levando para o fim da porcaria da coisa? Ahn... Essa é uma pergunta duvidosa, né? Cara, parece uma princesa da Disney, tá ligado? Só vamos logo. Tinha uns olhos vermelhos ali na caverna. Ok, chegamos em Equestra agora. Nice. Já tô vendo todo mundo. Já tô vendo a Pink puta. Já tô vendo a Roxo puta. Já tô vendo a Dream puta. Já tô vendo o Dino puta. Já tô vendo todo mundo aqui, tá ligado? Esses são os apelidos que eu dou para os pôneis, tá ligado? Sim, eu tenho apelido para os pôneis. Parece ter uma abundância de quadrupedes coloridos. Eles não estão muito bem coloridos, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou deixar passar, tá ligado? Ih... Bye, friend! Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Essa é uma brownie. Essa merda... Ah, caralho! Que fã... Que matofã... Ai, eu puni... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Desculpa. Wow! Espera, você é uma brownie? Eu sabia que ela é uma brownie, velho! Eu sabia! Bem, alguns prefiram o termo... Pegasister. Ai, meu Deus do céu. Ok. Tá bom. Eu vou julgar. Inclusive, eu escuto falar coisas muito boas a respeito da série do My Little Pony, né? Ainda tenho vontade de ver. Confesso que os jogos bizarros e bostas de terror me deixaram curioso pra ver a porra do desenho, tá ligado? Confesso. Enfim. Parece idiota. Devo dizer que seu pai sabe como torturar um homem. Caralho! Eu preferi estar queimando na beira de um tridente do que ficar preso nessa terra aqui de doce. Não é terra de doce. É a Ponyville! Você parece saber bastante das coisas sobre esse lugar que... Lugar que faz marketing a brinquedos e um programa de TV. Realmente! Em alguns segundos, um personagem engraçado vai aparecer e nos apresentar pra cidade. Certo? Sobre... Não, tipo agora. Ela falou tipo agora. E não apareceu ninguém. Ficou frustrada? Choraste? Problema seu. Ai, meu Deus. Olha a roxa puta aí. Mas que porra é essa? Monstro! Holy shit! Motherfucker! Cara, tem muito palavrão nesse mod, hein? Desculpa aí, velho. Eu achei que esse era um programa de criança. Ó, ótimo. É o Pony Racista... Como que existe um Pony Racista roxo, velho? Como, cara? Não, ok. Primeiro, eu não sou racista. Eu sou amigo de muitos pôneis de tipos diferentes por aqui. Sim, você acha que somente pôneis são fofos e dóceos. E outras raças são perigosas e um perigo? Não, na verdade eu sou amiga de um dragão bebê. Ok. É o... É o... É o dinossauro... Foi o que eu tinha meio de dinossauro puta, mas na verdade é um dragão, né? Mas tudo bem, faz parte. Ele é um dos bons. É diferente dos outros dragões. Cara, essa fonte tá meio estranha de ler, tá ligado? Por isso que eu tô enrolando um pouco. Tá meio esquisita. E parece a fonte do Banach Frequesta. Eita, pô. Nossa, eu nem falei o diálogo, tá ligado? Ela falou alguma merda bizarra lá. Holy moly! Meu Deus! Ah, humanos de verdade! Ah, é sobre isso que eu estou falando. Ó, Pink, que bom que você está aqui, rápido. Diga pra esses monstros que eu não sou racista. Então, Lyra, não estava sendo louca da cabeça. Vocês devem ser novos aqui. Bem, considerando que você não viu humanos antes, sim. Primeira vez que eu vejo namorado tão no foda-se assim, sem falar bebop toda hora. Ó, você sabe o que isso significa, a piscadela. Não. Uma música de bem-vinda, Ponyville, é claro. Ai, eu sou tão excitada! Meu Deus do céu. Ok, agora pelo menos ficou colorido. Nossa senhora, bagulho alto do cacete, mano. Ah, legal, não posso massacrar setes. Que nice, mano. Cara, pior que tá bem desenhado, velho. Ai, que bonitinho, é o tema dela. Tem até os vocais, mano. Caralho, que bonitinho, mano. E eu gostei também da textura das setas. Tá muito bacana, cara. Tem esse outline branco. Pony maldito! Desculpa, eu odeio pôneis do fundo da minha alma, tá ligado? Tá no meu DNA, gente. Não tem como. Eu gosto de pôneis, mas eu odeio pôneis. Cara, adorei as animações dela. Tão muito bonitas. Oi, tudo bom? Ai, eu errei, filha da... Filha da mãe me distraiu pra eu errar, velho. Te conheço. Te conheço, ordinário. Cara, eu tô vendo um alazão ali atrás. Eu tô vendo o burro do Shrek, mano. Aquela lá atrás é a Twilight Sparkle? É isso? Mano, a minha pônei favorita continua sendo a Luna. Porque a Luna, ela é a protagonista dos jogos de terror que originaram a Luna. Tô numa saga, uma franquinha, então eu gosto muito da Luna. Mas eu nunca vejo ela aparecendo quase nada, tá ligado? Uma pena. Mano, se a Pink vai virar a Pink Amena no final disso aqui, isso vai ser muito triste. Eu vou chorar muito, velho. Mas vai ser da hora, vai ser da hora. Conhecendo a trope aí dos bagulhos ficarem extremamente bizarros na última música. Vamos ver. Ah, se bem que só tem duas músicas, né? A não ser que tenha alguma secreta. Mano, quando eu escuto essa música, eu fico imaginando ela sentando a porrada nos pôneis, tá ligado? Arrancando a cabeça. Por causa daquela animação smile HD, essa é a referência que eu tô fazendo. Uma puta animação foda que a Pink Pai mata todo mundo. É muito divertido, muito family friendly, velho. Super infantil. Vi nas Cover Kids semana passada. Cara, o cenário também tá muito bonito, cara. São só as cutscenes que não tão completas mesmo. Mas, cara, tá muito bonitinho. E o sprite da Pink Pai também tava cortado ali. Tá muito da hora, cara. Tá muito bem feito. Você tem que ter uma personalidade própria, tá ligado? São os personagens que você identifica, tá ligado? Mas eles têm uma identidade própria, velho. Tipo, a Pink Pai, a cara dela, a Twilight ali. Aquela bebezinha que eu esqueci o nome lá, da Apple, não sei das quantas lá, tá ligado? Sei lá, mano. Mas, enfim, de qualquer maneira, tamo aqui. Tamo na chuva pra se molhar. Ok. Nossa, quem iria adivinhar que seus bobips podiam suar tão bem assim? Mas esse foi somente o começo. Todo mundo nessa cidade teve um... Uma festa de bem-vindo a Ponyville. E parece que agora é sua vez, senhor humano. É boyfriend. Vocês realmente acham que você tá sério falando uma bosta dessa? Tudo bem, então, senhor boyfriend humano. Vamos começar com essa festa. Espera aí. Pink, você tem certeza que nós deveríamos imediatamente pegar esses humanos e adotá-los na nossa cidade? Nós nem sabemos seus nomes incompletos ainda. Ainda mais, tipo, saber se eles são perigosos ou não. Eu sou muito perigoso. Opa, você não viu nada. Deixa eu botar fogo nessa cidade, você vai ver aqui. Twilight, se eu tentasse julgar qualquer pessoa que vem aqui, eu teria muito menos amigos que eu tenho agora. É, realmente, ela não julga ninguém, por isso que eu burro. Desculpa. Droga, eu nem teria sido amigo de você. Bom, eu acho que você tá certa. Inclusive, você foi uma mano antes. O que? Poxa, ela era uma mana? Ué, não sabia disso não. Não sabia. Hã? Toda a minha vida, eu... Toda a minha vida como um unicórnio de Equestra, eu acho que eu lembraria se eu fosse um humano ou não. Ah, Equestra Girls, tá? É aquele spin-off lá que as porra das pôneis são meninas escolares, tá ligado? Eu pensei nisso, mas por um momento eu achei que tivesse na lore da série principal. Olha, eu tentando estudar a lore de My Little Pony. Que da hora. Oh, silly Miss Human Boyfriend. Oh, tolo, pequeno, humano, boyfriend. É girlfriend. Ah, tola, pequena, humana, namorada, boyfriend. Você... Você está na... Numa reprise da temporada 1. Temporada 1? Sério? Então você não conhece a Tyrek? Não. Sunset Timer... Ah, então eles estão no programa. Eles estão dentro do programa que está reprisando a temporada 1. Entendi agora. Ah, não. Não conheço também. Queen Crystallis? Sem ideia. Starlight, eu não conheço... Ah... Ah... Aconteceu alguma coisa? Por que que... Ok... Vamos fingir que isso não aconteceu... Mas acho que era para acontecer alguma coisa aqui. Eu achei que o jogo ia crachar por um momento. Felizmente não foi o caso. Estamos bem. Estamos vivos. Senhoras e senhores. Mas chega dessa falação. Vamos começar com essa festa. Bora. Bora, vai. Tá. Ai, caraca. Ah, deixa eu ver a animação de morte. Aproveitando que eu estou aqui. Ah, estou triste. Minhas bolinhas não são rosas. Não tem nada. Eu imaginei que não ia mudar. Porque muita coisa desse mod ainda não foi modificado, né? Mod modificado. Então, enfim. Vou apertar o espaço para pular o diálogo. E vamos direto aqui para a parada. Minha ideia, essa aqui já vai ser mais treta. Nossa senhora. Estou tomando um pau aqui para a Pinkie Pie. Pinkie Pau, mano. Nossa senhora. Facilita para mim, por favor. Isso aqui está rápido, velho. Olha. Isso aqui eu vou full combo, com certeza. Nossa senhora. Está muita nota, muito rápido, velho. Lascou. Nossa senhora. Ok. Estamos tancando, por enquanto. Ok. Meu Deus. Está vibrando tudo, meu irmão. Olha. Essa música está meio alta, né? Vai começar a explodir os prédios daqui, mano. Chamou a DJ Vinyl 3 Pony, mano? Não sei se esse é o nome daquela DJ que é uma pônei lá, mas enfim. Ok. A gente conseguiu esperar um pouco. Só manter assim agora. Eu estou com uma precisão de bosta, mas ok. E a música está muito legal. Ai, saudade de Massacracet. Provavelmente tem essa opção não. Meu Deus. Meu Deus. Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo, né? Cá, fóquen, ralho. A Pinkamena vai aparecer. A Pinkamena vai aparecer pra caralho, mano. Vocês ouviram? Era uma música invertida com... Ah, tem... Ah, tem o tutorial também. Será que mudou alguma coisa? Será que eu vou crashar o meu jogo? Provavelmente eu vou crashar o meu jogo, né? É claro que não vai mudar nada, né? Caguei, então. Dane-se. Cara, vai ter uma continuação desse mod. E pelo que deu pra ver, a parada vai ficar totalmente aterrorizante, tá ligado? Só pela música invertida eu já peguei o recado. Vai ser a Pinkamena. Vai ter Luna Game Part 10 aqui nessa parada, tá ligado? Já vamos preparar aí porque o bagulho vai ser louco, mano. Ok, eu confesso pra vocês que o final desse mod me deixou extremamente empolgado pras futuras atualizações dele, tá? Eu definitivamente achei extremamente bem feito, apesar de incompleto e de inversos aspectos, tá ligado? Mas as músicas, os remixes e tudo mais eu achei fantástico, tá ligado? Quando estavam nas músicas em si, que eu acredito que seja a parte mais importante aqui, fora a história, é claro que também tá muito engraçada e muito bacana. Cara, tá fenomenal, tá ligado? Só falta esse mod que tá completo e ter a Pinkamena no final lá pra aterrorizar a nossa vida e ter um monte de sangue e gore e as tripas e Luna Game 10, mano. Fudeu. Eu já acabei me conformando que os pôneis nunca vão deixar minha vida de um jeito ou de outro. Eles sempre vão ter uma presença aqui. Então, de fato, a gente vai abraçar isso aqui e vamos aí esperar pelas próximas doideiras aqui que eles vão aprontar nesses jogos. Mas e vocês aí? Curtiram esse vídeo? Vocês gostaram? Vocês deram umas risadas também? Vocês ficaram na expectativa do futuro aterrorizante disso aqui? Então não se esquece de deixar o like aqui embaixo e comentem também o que vocês acharam dessa doideira aqui, dessa bagaceira desse mod. E se inscrevam aqui se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores. Eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso dormir e sonhar que eu sou um pônei pra visitar os pôneis na vila lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, um beijo. Valeu, falou, até mais e tchau.